Você sabe que eu sou invejoso, quer namorar comigo, fico bem longe de mim, não é possível, aqui é só bolsa mito, 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 eu nunca fui chamado de mito na minha vida, acho que ninguém fez mais assembleia, fez mais convite, viajou o Brasil mais do que eu. Homem que fez o hélio, eu não quero, homem que vive de auxílio, esse também não quero, homem que come comida, do MST, esse aqui não presta mesmo, não pode ser afim, não pode ser afim, fico bem longe de mim. Ela não quer que tem coisa melhor no mercado, é só bolsa mito.